Este é o seu campeão. Há uma linha fina entre a vida e a morte. Me encontre lá. Eu vou cair ali. O que quer dizer ali? Nossa, olha o Tandinego. Passou reto. Vai cair antes. Os caras vão cair antes. Já caí em cima também, Caio. Estou com uma devulsion aqui. Não, não, não. Tem gente aí? Tem, mano. Fiz cagado aqui, mano. Fudeu. Sobe, sobe, sobe. Breno, está tocando tiro. Breno, está tocando tiro. Eu estou sem nada. Estou zero. Sem bala, sem nada. Estou caçando aqui alguma coisa para eu poder já... Tem uma devulsion aqui, ó. Tem um shield aqui, calma aí. Eu estou te dando o Breno. Cadê o Breno? Cadê? Está safe, Breno? Está safe? Estou caçando. Estou caçando, caçando. Estou caçando. Eu pergunto aqui. Terrubei um, e caí. Meu inimigo acionamento é bem. Reloadando. Estou caçando, você está abaixo. Entra a cidade. Pegue um inimigo acionamento. Estou caçando, você está caçando, você está caçando. Reloadando. Ah, eu não posso deixar esse cara lutear, não. Tem gente aqui dentro, lascou. Do outro lado, do outro lado. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, ó. Tá lagado ele. Tô abrindo, pega aqui já, ó. Vou ajudar o Jardel, vou ajudar o Jardel. Tem um cara aí, tem um cara aí, Caio. Aqui, onde? Tá por aí, tá por aí. Ele atirou em mim. Aqui, aqui, ó. Matei. Tá das costas, o outro tá lá nas costas. Tô com o kitão. Tá aqui dentro. Tá dentro da casa aqui, ó. Vem aqui junto. Subiu, subiu, subiu aqui, ó. Peraí que eu tô me curando. Tem dois aqui, tem dois aqui. Pera, eu tô indo aí. Tô com pouca bala, mas eu tô indo, velho. Tô junto, alguém. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, atirando. Tô indo com o cara. Mas tem um aqui. Um de bala, um de bala. Pega tudo, pega tudo aí. Tem mais um. Pega tudo aí, tem mais um. Pega tudo aí, tem mais um. Pega tudo aí, tem mais um. Derruba, derruba. Aqui em cima. Calma aí, Breno. Fechou a porta. Peraí, eu tô indo, tô indo, tô indo. Tricotei, tricotei. Pega aí o que vocês quiserem pegar aí. Mano. Tem mais? Não, que eu não sei. Se vocês acharem um colete de outra melhorzinho, vocês me falam aí, beleza? Ô, Caio, tem mais, será? Não sei. Bom, aqui tá fechado. Não, tem dois abertos aqui e dois fechados. Pô, essa triple take é muito ruim, cara. Se ela pegar só... Pegar. A triple take, você tem que achar o turbo compressor, sei lá, o nome. Se não pegar, filho. Vamos pra safe? Tá meio longinho, hein? Não lutearam aqui não. Vem aqui, ó. Tem uns tíodão aqui, pá. 45, remédio. Ah, minha barriga. Opa. Ó, carregador estendido. Vou pegar. Level 2. Nossa, vários malucos mortos aqui, véi. Longbow. Porra. Pô, é foda, hein? Um... Flatline. É, eu vou com vocês aí que eu tô longe, hein? Senão, vou... Tudo fechado aqui. Se eu me interceptar aqui no meio, eu tô lascado. Ah, olha o triple take. Ó, Breno, pega aqui, ó. Pera aí que eu tô indo aí, filho. Brings chegando. Ah, você tem que andar. Tem que adiantar aqui. Acelerador de... Daqui pra mim. Dropa aí, Breno. Você não tá usando? Ah, você tá usando sim. Eu tô usando... Scout. Ah, Scout, Breno. Dropa aí pra eu que tô de metralhadora, né? Vavio. Não, Triple T que eu não quero. Turbocompressor pra Deus. Caralho, velho. A FBS tá dropando aqui. Vamos lá. Eu tô vazando, hein? Não, tô não. Cês tão em cima aí, é? Ó, capacete azul aqui, se alguém quiser. Eu? Puta, tô precisando. Ah, não. Já tenho. Pô, vou esperar cês descer, hein, mano. Que eu tô aqui... Vamo lá, vamo lá. Vamo pular aqui, Breno. Ó, o carinha não sobe aqui. Ah, errei, cara. Ah, errei, cara. Eu vi... Tô ocupou com a bala verde, mano. Tô ocupou com a bala verde, mano. O Ana tá fechando em lá, hein? É, ó. Então, bora, vazares. Tomei mal de bala... Só com essa bala verde aqui... Vem na minha direção aqui que eu vou abrir o portal. Não, fica no portal. Fica no portal. Quando a safe tivesse chegando, cês avisam que eu abro. Ai, não põe nem, entendeu? Abri, acabou. Ai, é, 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 é... Nossa, esse portal é muito bom, né, velho. Opa, acho que eu vi gente ali. Acho que tem gente... Tem gente não abrir, eu acho. Ai. Opa! Eu tô ocupando, vamos explorar aqui. Desculpa, Mike. Desculpa. Desculpa. Precisa de retornar. A bala verde. Ai, ai, ai. Oi, oi. Nossa, tô, tô tropando. Pega a cobertura, entra numa casa, hein? Pega a cobertura, entra numa casa, hein? Pega a cobertura, entra numa casa. Um, dois, dois, três. Um, dois, um, dois, um. A bala, fara, aerosando, tenha uma incidirão. Inscreva aqui, mano. A bala verde. Ai, tá aqui. Peraai, que eu tô indo aí, mano. Tentando em aí. Tirei shield. A bala, saudara. Entrou no portal Ai, ai, escudeu pra mim Ai Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, mano Comigo Não, é que tava aqui, olha Entrou pra morrer, né Caralho, tava com o bagulho dourado Tô mirando, tô mirando Tem mais, tem mais, tô mirando na gente Entra no portal, entra no portal que a gente vai cair lá em cima Vai cair lá em cima Nossa Ah, não Voltei Vai, aqui, aqui embaixo Embaixo da ponte Ah não, eu entrei de novo, velho Eu não tô conseguindo sair do bagulho Me abre Ai Tô tomando tiro ainda? Lá em cima, velho, entra no portal, entra no portal, entra no portal, Jardel Vai roubei Tem outro, eu acho Vem pra morte Ah, que treta, velho Segurem aí Esse aqui veio pra morte Ó, ameaça digital aqui, Breno Ah, achei um Spitfire aqui, velho, vou jogar com essa merda Tô ruim Pô, Spitfire eu gosto, mano Tô com nem uma mirinha É, velho Tem um monte aqui, Caio Tem um monte aqui, mano Deixa eu pegar aqui Acho que daqui deve ter Capacete roxo Essa daqui é melhor que nada Eu gosto daquela quadradinha Pronto, já foi Mas eu tenho inútil aqui, nada Peraí, quem tá com pouca vida, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui Tem gente atirando aqui, olha a impressão minha Acho que não Bom, vamos pra próxima save que tá meio longinho, hein Tem treta lá? Eu acho que pode ser algo de bom dessa Ah, PQP Na PPQ Tem gente na nave, parece que não tem certeza Ô, Breno, comece a aprender a jogar de granada Granada Eu tô full, cara, 320 bala verde Agora, mano Eu tô com uma granada só Deixa eu dropar um shieldzinho aqui Alguém pega aqui, ó Alguém pega aqui, ó Deixa eu dropar daqui, tá com dois Alguém precisa de bala de doze? Não Não, ninguém tá meio Fechado aqui Porra, eliminei só dois, mano Eliminei três O outro arrombado que tá aqui na minha frente Caralho, eu não gosto quando fecha nesse lugar Ah, sim, pode O cara matou nove Aí sim O cara é essa mira redondinha, eu gosto dela Treta, treta, treta Treta pra... Pro 210 Atrás do morro, eu acho Não é na cidade, é lá na cidade Não é nessa cidade, é na outra cidade Não vi nada Não, então atrás do morro, você não vai ver Não, então atrás do morro Atenção Não é na cidade, eu acho que tem nego aí dentro aí, não tem não No meio desses bagulho Pagagem de cuidado, vamos para o VLC Vamos pegar os caras por trás aqui, ó Lá, lá E estão atirando em outros caras aqui, ó Vamos pegar os caras aqui, ó Estão no high-ground lá, ó Do high-ground ainda vai dar pra nós Vamos pegar os de baixo primeiro Fica por aqui, ó Fica por aqui, ó Ó, a gente ali, ó A gente ali, mas nem atira, nem atira Os padrão Breno, o Vitor vem pra cá Não Estão atirando nele, já vi no Breno É O que é que eu acharei já que eu vou pegar os caras de surpresa? Tirei cheio de um Estão lá em cima Opa Estão lá na casa ainda, velho Daqui é uma boa posição, viu Breno? Daqui é uma boa posição pra você Ó, eu avancei, viu? Mano, e tem sete esquadrões ainda, velho Os caras estão trocando lá em cima, lá, ó Caralho, tem sete esquadrões vivos, mano Como que pode? Ó, Breno, ele sozinho Ele encontrou alguém, aí Aqui Eu tô indo pra vocês Deu bem O outro lá, ó Vou eliminar isso aqui Reloading Quase caiu Em cima, em cima Tá roxando em você, Breno? Não Hardshot, tira o shield Tá lá em cima Continuam lá em cima Não vão descer, não Eles estão fora da safe, não estão? Deixa eu marcar Não, tô dentro da safe Ó, treta lá pra o outro lado Quem que lutou? Ultaram aqui Não fui eu Será que nas costas? Não, é, não Isso foi nas costas Vou tacar no bomba aqui, ó Estão lá ainda Vamos junto com o Breno Que o Breno tá indo sozinho Ocorro Não, eu só vim Eu só fui pra pedra ali Porque tem gente aqui nas costas Tem, mano Eu acho que alguém Pediram a nave Pediram a nave Vamos junto aqui pra dentro, vai Ah, não, mano Ah, vou substituir, velho Cara, eu gosto de uma nave Tem alguém sem nada aqui Caralho, velho Tem gente por aqui Vamos junto Ali, 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 ó Peraí que eu tô indo Vem reto, vem reto Pega aqui, Breno Ele vai passar por aqui, eu acho Aqui, aqui, aqui Tá na pedra ali, ó Eu vi, eu vi, eu vi Eu vou lutar lá, Kai Sai daí, Kai Sai, Kai Eu lutei aí, eu lutei ali Calma, ela correu, ela correu Peraí que eu vou dar a volta Vou ver se eu pego de lado Aqui, ó Fica dentro da casa aí Já correu pra onde, hein? Aqui, aqui Tá abrindo as portas aqui, eu tô ouvindo Tá aqui Tá aqui, tá aqui em mim Correu, correu, correu aqui Subiu, subiu na casa Calma, não vai só não Bate pra safe, bate pra safe, bate pra safe, bate pra safe Vem pra casa Vem pra casa Passei, Kai Passei, Kai Tem alguém aqui, tem alguém aqui Tem De seu lado aí, ó Tem mais um Tem outro, tem outro Quebrei o shield, quebrei o shield Tem outro da fumaça Tá aí, tá dentro da casa Tem um cara atirando em mim Aqui tem um outro Ajuda lá Reloadando Tô morto aqui Tô meadaço aqui Tem um time meadaço aqui Tô pelas costas Reloadando Reloadando Confirma o kill Tem mais um aqui, tem mais um Segura aí Tem uma lifeline nas costas Segura, segura Deu bem Boa Bota o drone, recura no drone aqui, Jardão Reloadando Peguei mais um Todo unit KIA Caralho, que susto, velho Dê meus shields de rechave Passei myself, Upabit Gastei uma bala terrível agora que vocês estarem Quanto? Que bala que é? Peguei, já tem um monte aqui Peguei as granadas que estão nos corpos Preciso me curar, velho Vamos ter que ir pra safe, hein Tem muito Vou deixar que eu me cura aqui Que eu tenho muita cura, velho Um minuto, vamo Dropa, dropa Bora, bora Vem cá, vem cá, vem cá, ó Aqueles caras continuam lá, velho Aqueles caras não saíram de lá, não Mano, eu já evaporei em 5, velho Nem vi 3-0, vem cá, vem cá Lá em cima, os caras continuam lá Eles estão, eles estão bem ali, né Estão no high ground Tô achando que tem gente aqui Vamos lá E se vê alguém, velho, não mira Principalmente aquela right Que quando você mira nela É uma passada que mostra onde ela tá Se for pra subir, tem que subir os 3, mas eu não tenho Ah, morrer os 3 juntos, né Vamo, vai, vamo, vai Aqui, vai Fui, fui, fui Tem ninguém aqui, não Aqui, cara Matei Só tinha ele, só Ai, tomei o tiro Eles estão lá fora, relaxa Ele mandou o esquadrão inteiro, né Os dois caras, Breno É com você Pegar escudo aqui Os caras estão onde, cara? De lá Nossa, o cara tava lootando, velho Ali, ali embaixo Tirei shield de um Redshot no outro Ô, Caio Não, não estamos sim Tô tacando as granadas lá Ô, Jardel, você não consegue tacar o loot lá? A loot não chega lá, não Redshot no outro Miado Ô, Caio, vamo pra cima E como eu trocar daqui? Quer ficar aí você, Breno? As puxas? Vamo vendo Vamo, Jardel, vamo, Jardel Vamo, Jardel, vamo, Jardel Pula aqui Pula aqui, Uta Você fica aí, Breno Você fica aí E dois continuam lá Ei, sobra aí Pode subir Pode subir, ó, chefe São três, são três O tá lá, Jardel O tá lá atrás O tá bem longe O tá bem longe lá atrás Vamo pra safe Eles vão ter que vir, Caio Tão safe não, cara São dois, Sopo Os dois tão tão miados Tão miados já E eles não saem de lá, não Vem pra safe Vamo ficar safe Aqui, ó. Aqui, cara. Eu tô safe, ó. Ela saiu? Ela saiu? Saiu pra onde? Eles vão ter que vir, cara. Nós estamos safe. Tá aqui, ó. Tá aqui. Foi pra lá. Ele foi pra outro lado, velho. Deixa ele. Shield down. Tô vendo. Entrou no portal. Entrou no portal. Deixa, deixa. Vai vir o Geyser. Um tá lá, Joel. Um tá lá na periferiação. Shield down. Vai ter que vir. Aqui eu tô safe. Vai ter que vir. Tá tomando bomba. Tá tomando bomba. GOOOOOO! Eu tô te ouvindo, velho. Ô, Breno. Os dois acho que morreram ao mesmo tempo com o Geyser. Não, eu... O cara, velho. Ele escorregou no meio do vício do jarnel, velho. Você é o campeão Apex. W 하나�. Che amando Sw clever. Não, eu acho que você é o campeão Apex Neryton.